A equipa Carlele FC é contente de ser campeã e a taxa de referência é 30 de agosto de 1 ano no Ressentolo. A equipa Carlele FC também representa a Rússia 1 ano em Bebora, que é o seu sentimento contente, mas ele participa em jogo de competição de taxa de referência na região Rússia 1 ano no Ressentolo. E a gente também é 1 ano em Rússia e a equipa Carlele FC contra a equipa adversária Dom Kert FC, o score 8 a 3. Além de Rússia o resultado, a equipa Carlele FC consegue ser campeã e rejogar a competição de taxa de referência. Agora, Vera Aniceto, o capitão da equipa Carlele FC, sente-se contente de vez, mas o esforço de Bebora, que é o primeiro lugar. A equipa Carlele FC, o capitão da equipa de Aniceto, me sente-se contente de vez em que o primeiro lugar. Então, se sente-se contente de vez em que o primeiro lugar, durante o evento, a gente sente-se contente de vez em que o primeiro lugar. com a equipa a equipa, quando se sente-se contente de vez em que o primeiro lugar. O que o primeiro lugar acontece com a equipa de Aniceto? Então, quando o evento mais vale, o objetivo não é que 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 não. lãhaneu rental, e o premio é um dos dolar americano 50. David Gonsalves Jemen.